Márcio Diniz, Márcio Diniz, turnê, quando Deus quer, acontece. Márcio Diniz, Márcio Diniz, Márcio Diniz, Márcio Diniz, tá tudo bem com vocês aí? Segura pra nós, segura pra nós, tá tudo bem com vocês aí mesmo. Galera das arquibancadas, tá tudo bem por aí? A gente, esse trem aí, o trem tá descendo um helicóptero aqui. Tá tudo bem com vocês aí? Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Ó, ó, eu chegando aqui no recinto hoje, o pessoal da arquibancada falou, Márcio Diniz, a galera dos camarotes é tudo da terceira idade. Eles falaram, eles falaram, eles não aguentam levantar o braço, eles não aguentam gritar. Então eu quero mostrar pro pessoal da arquibancada, e eu tô quase chegando, daqui a um tempo eu chego na terceira idade, né, Xuxa? Daqui a um tempo eu chego na terceira idade. Mas eu quero saber o seguinte, eu quero saber se a terceira idade tá aqui, ou se a terceira idade tá daquele lado ali. Beleza? Levanta o bracinho pra cima, todo mundo! Galera dos camarotes, levanta o bracinho, vai escumir! Parou? Você viu a sincronia, né? Você viu a situação que tá aquilo ali. Ficou feio pra vocês. Agora eu quero ver a galera das arquibancadas aqui. Levanta o bracinho pra cima, todo mundo! Quem não levantava tomou banho hoje, vou falar a verdade pra vocês. Levanta o bracinho pra cima, todo mundo! Joga o bracinho pra lá! E é um! Joga o bracinho pra cá! Um, dois, um, dois, três, vai! É um grito! Desfiado no seiscentro. Segurou, segurou! Vocês gostaram? Então dá uma vaia neles. Vocês viram, né? Agora eu quero fazer de novo com vocês. Vamos ver se a situação vai melhorar pra quê. Levanta o bracinho pra cima, todo mundo! Joga o bracinho pra lá! Todo mundo! Todo mundo! Tá um grito! Segurou, segurou. Ô, escuro, eu fiquei sabendo que aqui a galera de Pinhãozinha é a galera mais sertaneja do Brasil. Eu quero saber se isso é verdade. Eu fiquei sabendo que aqui a galera é a galera mais sertaneja do Brasil. Então vamos fazer o seguinte. Tô com uma moda aí, eu quero saber se o povo sabe cantar. Solta aquele escurrinho! Eu quero que arrisque o meu nome da vida. Pega de novo, pega de novo. Pega de novo que eu acho que o pessoal não comeu feijão aqui hoje, não é possível. Vamos fazer de novo. Pega de novo! Pega a outra, pega a outra, pega a outra! Pega de novo! Não vou negar que sou louco por você. Eu maluco pra te ver. E o que? O Rodeio é o amor Aqui é o Rodeio do Novo Império Nossa senhora, segurou Aqui o pessoal é certezinho de verdade Parabéns, parabéns aí a todos os profissionais do Rodeio Parabéns a toda a nossa equipe A equipe de Rodeio do Novo Império A toda a nossa equipe MDX Bom trabalho a cada um de vocês E a gente vai na sequência do Rodeio Eu quero convidar na pista ela Ela é a nossa assessora Ela que trabalha lá com a gente na temporada 2018 Chega na pista minha querida Carla Uma salva de palmas Pielzinho Minha querida, seja bem-vindo Vamos dar sequência, muito obrigado A toda a nossa equipe, muito obrigado Meu parceiro João e a Lusa Bem-vindos ao Aracaica Uma salva de palmas aí, gente Seja bem-vindo, João Seja bem-vindo à sua casa, meu irmão Olha aí Parabéns, João Quero pegar na sua mão, cara Parabéns Parabéns pelo homem 5% que você é Parabéns, Lusa Você é uma pessoa iluminada por Deus Que Deus abençoe a vocês Que Deus abençoe Uma salva de palmas, gente Eu quero convidar na pista agora Ela, responsável Não, agora eu quero chamar Segura também Que agora vai vir mais gente importante por aí Eu quero convidar agora Ele que eu respeito Aprendi a gostar demais também aqui Responsável Pela parte de alimentação Pela parte do bar do Arascaicá Eu convido ele Meu parceiro Quinho Ao lado da Tita Sua esposa Chega na pista Quinho Aê Tita Apaixonada Quinho Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Eu quero convidar agora na pista Ela, a princesa dos pinhões Eu quero convidar na pista A elegância da mulher A elegância da mulher de pinhãozinho A elegância da mulher que está representando a festa do pinhão Eu convido na pista A princesa do roteiro E o Eduardo A gente dá pra nós na pista Ela tem um grilho forte e brilha É a princesa do roteiro Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Quero convidar agora na pista Ela Quero convidar na pista A carinha dos pinhões E a carinha do roteiro Ele eleita Pra representar a festa do pinhão de pinhãozinho Pinhãozinho A carinha do roteiro Eu vou convidar na pista Natália Vanessa A rainha do roteiro A rainha do roteiro Trazendo a bandeira do Arascaicá Bandeira do Arasdesenharas apaixonada Essa casa que nos acolheu tão bem Eu convido ela A Natália com a bandeira do Arascaicá na pista E fazer barulho, Jô Nem mesmo outro rosto bonito Te faz esquecer Agora eu quero convidar Uma pessoa sensacional Uma pessoa que esteve do nosso lado Esteve do nosso lado E a organização dessa festa Muito maravilhosa Esteve ali nas dificuldades Porque a gente ultrapassou tantas barreiras Né, João? Tantas pessoas tentando impedir Essa festa bonita Uma festa feita com a capacidade de você E as pessoas tentando ofuscar Pelo simples fato da investe Mas essa pessoa esteve do nosso lado Esteve do lado da ti Esteve do lado do rinho Da blusa E você, João? Essa pessoa está ajudada Na realização dessa festa Eu convido a Luana Para nós na pista Um país que infelizmente está sofrendo por corrupção Um país que está sofrendo por causa da maldita droga Um país que está sofrendo por causa dos seus governantes Mas é um país que infelizmente está sofrendo por causa dos seus governantes Mas é um país que eu amo Um país que não tem ergas Um país acolhedor Eu convido na pista A bandeira brasileira A bandeira do Brasil É um país que está sofrendo por causa dos seus governantes E um país que infelizmente está sofrendo por causa dos seus governantes E um país Por tudo que vem acontecendo A bandeira desse município que nos acolheu também A bandeira desse município que só tem gente trabalhadora Só tem gente no bem Eu convido a bandeira da cidade de Pinhalzinho Na mão da Nathalie, uma salva de palmas A bandeira de Pinhalzinho, gente É isso aí, aí estão as bandeiras A gente vai chamar essa aí na sequência Então segura essas bandeiras pra nós Aqui está uma comissão organizadora Eu quero chamar, se estiver presente por aí O meu irmão, meu parceiro, Lika de Araújo Por gentileza, eu sei que o locutor, o Lika é locutor de rodeios também Ele entraria como locutor Mas se ele estiver aí, por favor Entra agora na pista, porque esse é o cara que eu amo de paixão Lika de Araújo, uma salva de palmas pro Lika de Araújo, gente O proprietário dessa estrutura maravilhosa O cara de Deus Um cara que eu amo de paixão, seja bem-vindo Que Deus abençoe Uma salva de palmas, gente Esse cara acreditou Esse cara acreditou em Pinhalzinho Aceitou aí o convite do João Em vir pra essa cidade trazer o que há de melhor Trazer uma festa bonita Uma festa que estava queimada no ano passado E esses empresários resolveram abraçar e trazer o que há de melhor E aqui estão, aqui estão a nossa corte A nossa coleção organizadora Os nossos mastos E a partir de agora Eu quero convidar a bandeira Eu quero convidar a bandeira O São Sebastião entra na sequência Eu quero convidar o meu parceiro O meu parceiro agora, Daniel Barbosa Para convidar a todos os profissionais do conteúdo E o Daniel Barbosa E o Daniel Barbosa Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a todos os profissionais do presente Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas Ao último round de montarinhos leitores Por aqui se passaram 54 competidores leitores Somente 10 Entram na briga da disputa do título de campeão Sete são de milhãozinha na esquerda da sete Vamos conhecer os 10 finalistas A partir de agora Vamos com o poder de Morugava São Paulo vem Eduardo Gapote O poder de Morugava Cidade de Socorro São Paulo vem Lucas Calor E a Tibaia São Paulo vem André Rosto Na sexta colocação De Arojão São Paulo Vamos com Bruno Nogueira Na quinta colocação Vem ali de Toledo Minas Gerais Valdeci de Lima Nesse momento Vamos conhecer Os quatro destaques de Piauzinho 2017 Com três pontos em seu currículo Campeão em Cavalhão Campeões do ano passado Campeão em Confidentes Turbolândia Campeão em Lagoa Dourada Vice-campeão em Corrego do Bom Jesus Com mais de 70 mil reais em prêmios acumulados Vamos com o poder de Morugava Cidade de Bueno, Brandão, Minas Gerais Recebam Março Israel O Popular Xinho Finalista em Bom Repouso Vice-campeão no mês passado em Puiu na São Paulo Campeão em Tapestirica da Serra Campeão em Carapicuíba, São Paulo Vice-campeão em Sola Zop e São Paulo Duas pontos em seu currículo É o líder da competição até o momento Somando 161 pontos acumulados De edição Miguel Paulista Cancebão Edição Feitosa Esses são os 10 competidores que seguem na briga do título de campeão Edição de Piauzinho 2017 Salva-vidas contratadas para Piauzinho 2017 Vamos com o fighter de Monticeão Mila verões recebam Lucas Luciano e O Popular Café Vamos com o fighter de Piquete, São Paulo Nem Mateus, O Popular de Zão Em relação à novela América do ano de 2005 Vamos com o fighter de Prata da Casa de Piauzinho Receba um pipoca Responsável pelo time de jogamento das motas Vamos com o juiz Fiscal de Breche De valendo milaguinais recebam Josuamande Ele que julga 50% do desempenho do todo 50% do desempenho do favor Vamos conhecer o juiz de pista Ex-competidor em Douros De abrigo, São Paulo e São Paulo Lezobão, Telmo Marguer Com a companhia de rodeios Contrapadas para Piauzinho 2017 Temos companhia de rodeios S.E.G. e meu amigo Sérgio Temos companhia de rodeios Muito bem, gente O nosso time está montado Essa é a seleção Do último round de montarias E todos Para comandar A abertura oficial Volta com você, Marcio Diniz É isso aí Aí estão Todos os profissionais do rodeio A comissão organizadora A comissão julgadora E também aí Ao Salva Vidas E de antemão Eu quero parabenizar e agradecer A todos os locutores Os locutores que farão aí A apresentação na sequência Meu parceiro Diogo Coelho Meu irmão Anderson Prado Donizete Alves Sidney Almeida Eles estão se preparando Donizete Alves Sidney Almeida Eles estão se preparando Ali no fundo Para na sequência Fazer aí a narração Aqui estão Os competidores Que disputarão A semifinal E na sequência final Do rodeio Da cidade de Pinhalzinho Aqui estão Os amigos reunidos Aqui eu tenho amigos Aqui eu tenho parceiros Aqui eu tenho pessoas Que eu respeito E acima de tudo Aqui eu tenho profissionais Então Nesse momento Eu quero pedir Para você que está Com a latinha na mão Você Que está fumando Deixe o cigarro De lado Tire o seu chapéu Por favor Mesmo que você não acredite Tire o seu chapéu É uma questão de respeito E leve o pensamento A Deus Porque Eu falo para vocês Que é mais ou menos assim A vida da gente É tão Impostante Na verdade A gente nunca sabe O momento Certo O momento certo Para ser feliz O momento certo No qual A gente Às vezes Fica reclamando Às vezes A gente não sabe O que é bom Para nós Não é verdade Eu falo para vocês O seguinte Quantas pessoas Gostariam de estar aqui Hoje Na cidade de Pinhalzinho Mas estão no leito De um hospital Quantas pessoas Gostariam de estar aqui Hoje Mas estão cuidando De um irmão De um pai De um filho enfermo Numa cama E a gente Às vezes Reclamando Por tão pouco Por tão pouco A gente reclama Por tão pouco A gente pergunta Para Deus Meu Deus Por que que eu estou Vivendo tudo isso Mas às vezes A gente Se faz de arrogante Se faz às vezes Desculpa a expressão De burro De entender Que às vezes A gente só procura A Deus Quando a gente Está precisando Você hoje Você Em sã consciência Bem financeiramente Ou às vezes Com uma conta Quem não tem uma conta Atrasada Mas você com saúde A sua família Bem Você hoje Lembrou de agradecer A Deus Eu acredito Que esse é o nosso Maior defeito A gente só sabe Cobrar A gente só sabe Pedir Mas na hora De agradecer Somos fracos Na hora De agradecer Somos incapazes Levante a sua cabeça Cria em Deus Crê em Deus E tenha certeza Que Ele é o único Que pode fazer o melhor Para você E eu falo Para vocês o seguinte Essa noite Eu tive um sonho O mais lindo Da minha jornada Eu montava Num cavalo branco E era um cavalo Com asas Eu me ajeitei Na cela E segurei O meu chapéu O animal Abriu as asas Ele deixou Minha casa E me levou Para o céu Numa portaria E fui perguntando Para Ele Por que é que tem Um trono desocupado Aquele é de Nossa Senhora Que foi a terra Numa missão Ela foi Para Pinhalzinho Abençoar Uma festa De peão Toda festa De rodeio Ela tem esse cuidado Quando abre O portão Do brete Viaja ao ginete Tem um anjo Ao seu lado Então pude ver Lá de cima E não me esqueço Aquela cena A multidão Na arquibancada Aguardando O show na arena De repente Eu vi uma luz Imensa Brilhando sobre Esse povo Então me virei Para o anjo E fui perguntando Para Ele de novo E agora Que luz é aquela Que brilha Sobre a multidão Ele disse Acorda cowboy E leve a explicação Pegue o microfone E diga para eles O que eu digo agora A luz que brilha Sobre vocês É o manto sagrado De Nossa Senhora Nossa Senhora Minha mãe Nossa Senhora De aparecida De aparecida do norte Somos todos peões De rodeio Viajamos o Brasil inteiro Em busca da nossa sorte Não estou aqui Em pinhalzinho Para pedir Para ser o melhor Não estou aqui Para pedir Para ser o campeão Somente A vossa proteção Minha mãe Abençoe Abençoe Essas pessoas Iluminadas Pela concessão Do seu manto Minha mãe Abençoe E o Liga Caraújo Um cara que eu amo De paixão Um cara que eu aprendi A gostar Pela simplicidade De um homem Que tem uma luz própria Quantas dificuldades Você passou Né meu irmão Quantas coisas Você viveu Você está aqui forte Eu não tenho palavras Para descrever O que eu sinto Por você Que você é um cara Abençoado Quantas pessoas Conseguiram Em alguns momentos Fazer com que você Se sentisse inferior Tentaram te derrubar Mas você está aqui Dando a volta Por cima E mostrando Para todos Que a sua fé É maior Do que qualquer dificuldade E você pode contar Comigo Certo Você é um cara Iluminado por Deus Eu amo você O que você faz O que as pessoas fazem Você passar Às vezes Não é o que você merece O que a sua família Passou Às vezes Por pessoas Forcendo contra Ao simples fato De você conseguir Vencer na vida Você Tudo que você tem Você conseguiu Trabalhando Meu irmão É seu Por direito E tenha certeza Tenha certeza Que ninguém Nunca vai conseguir Atrapalhar isso Tá bom Volta comigo Certo Você mostra Meu coração A vocês Que estão aqui A você Que quantas dificuldades Você enfrenta Às vezes Pessoas que não compreendem O trabalho que você faz Você ali Atendendo Você atida O melhor que vocês podem Fazendo o melhor Que vocês podem E quantas pessoas Às vezes falam Não Eu fui bem atendido Isso não foi bem feito Mas eu Eu vivenciei momentos Com vocês Vocês tem filhos maravilhosos O Vitor É uma pessoa Que eu amo De paixão Garoto Que conquistou Meu coração Vocês são Uma família completa Uma família Dominada por Deus Você Luana Tudo que você faz Pelo João Às vezes Só pra cada um de vocês Tocarem na imagem De Nossa Senhora E pedir perdão Ou simplesmente Pedir pra que ela Abençoe a vida de vocês E você é um cara Que eu aprendi a admirar Um cara Que eu aprendi a gostar Pelo seu simples fato De não ter medo Do que os outros dizem Você entra em cima E mostrar que você é capaz Eu acredito em você Eu peço uma salva de palmas Para esse homem Por favor Por favor Uma salva de palmas Luana Às vezes a gente briga Do tanto que você tem ciúmes Do João Não é verdade? Do tanto que você ama Esse homem Do tanto que você é parceira Que Deus abençoe A união de vocês Vocês é um casal Que muitos 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 Queria ser um terço Do que vocês são Vocês são perfeitos Na perfeição de Deus Ninguém é perfeito Devido às questões Do universo Às questões do mundo Mas vocês podem E vocês fazem O melhor um para o outro Que Deus abençoe Sempre vocês A vocês meninas Parabéns Eu vi de perto A ansiedade Que vocês ficam Na escolha da rainha Às vezes Daquele cabarim Aguardando chamar O nome de vocês Muitas vezes Participam de concurso No qual vocês Não são selecionados Mas vocês acreditam Vocês persistem E aqui vocês estão Vocês foram eleitos E representam Essa festa Com amizade Representam Essa festa Com alegria Estampado no rosto De vocês Quando eles Desfilam no meio Do público E eles ali Vamos tirar uma foto Para a gente postar No facebook Não é? E vocês atendem Com total carinho Não é verdade? E Deus abençoe Sempre vocês E nunca Nunca Desistam Dos seus sonhos Indiferentemente Das questões E das opiniões Dos outros Nunca Desistam Dos seus sonhos A você Nazário Que Deus abençoe Você também Você é uma pessoa Brava Fica ali Fica aqui Bringando com seu irmão Mas olha Você sabe Que o seu irmão Ama muito você E você também Ele E toda sua família É muito feliz Em ter vocês Parabéns Que Deus abençoe Você A minha querida Carla Entrou na nossa equipe Recentemente Vai viajar com a gente O Brasil inteiro Hoje eu vivenciei Ao lado dela E eu pude ficar emocionado O carinho Que ela tem Com a filha dela O bem mais precioso Que Deus pode te dar E você tratando Com muito carinho Você vivendo Aqueles principais momentos E a partir de agora Eu quero convidar Na pista Para os senhores Competidores Para a comissão E para todos Tocarem na imagem De nossa mãe E pedir a proteção Para que Deus abençoe Nesta noite De semifinal E final do roteio Eu quero convidar Na pista Atenção Senhores Competidores Os competidores Que saíram da pista Se não voltarem Na pista Agora para o momento O momento de fé Se considerem cortados Tudo bem? Está tudo certo Então Eu convido agora Na pista Aqui ó Os competidores Atenção Daniel Barbosa Dois competidores Que ficaram sem chamar Eu convido agora Na pista O Marquinhos Vamos chegando para nós De Monte Sião Entra para nós Marquinhos Junto com os outros competidores Que às vezes Não tem respeito Eu acho que isso é falta de respeito Respeite o momento Como a gente respeita vocês Eu convido agora A madrinha da pista Em sequência Eu convido A bandeira de Nossa Senhora Aparecida Eu convido A partir de agora Chegando Na pista A bandeira de Nossa Senhora Aparecida Eu convido agora Ela Estamos ajeitando aqui Cadê? Bandeira de Nossa Senhora De Copacabana Está aí? Está aí? A padroeira da cidade? Quem está com a bandeira de Copacabana? Vamos chegando aí para nós O Silvinho Silvinho Vai ajeitando Eu estou um pouco emocionado Aqui Não estou conseguindo ler Mas o Silvinho É um cara Que nos recebeu Lá na pousada dele Silvinho A gente precisa da sua ajuda Você nos ajudou Cara Que Deus abençoe a vocês A Nossa Senhora Aparecida Está vindo aqui Na mão da Dona Efigênia A mãe do jogo Nossa Senhora Aparecida Vai passar Por cada um de vocês Competidores Pelos simples fatos Que vocês tocarem na imagem E pedir a proteção Porque muitas vezes A gente acha Que a gente não deve Pedir proteção Muitas vezes A gente acha Que a gente é superior Aos outros Mas tenha certeza Que Nossa Senhora Aparecida Não pensa assim em vocês Tenha certeza Que ela está do lado De cada um de vocês A todos os momentos A Dona Efigênia A mãe do João Com a imagem De Nossa Senhora Aparecida Isso Que Deus abençoe Que Deus abençoe Na vida de cada pai O caminho E a gente sempre com fé E persistência Você mora no meu coração E eu gosto de você Pelo simples fato Da humildade Da responsabilidade De sua forma Simples de ser Você não manda recado Você não fala na cara Você é o cara Muito obrigado Da sua amizade Quando fumar De tudo isso Antes de se precisar Tá bom Galera Rodrigão Quando eu te amo Também acende Essa iluminação maravilhosa Pode acender A partir de agora Silêncio Segura 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 Era só Com a cabeça Com o funido Agora apague Rodrigo Eu quero Que todo mundo Quem tem fé Em Nossa Senhora Aparecida Dá um grito Aí Segura Segura Não ouvi Eu quero Novamente Quem tem fé Em Nossa Senhora Aparecida Dá um grito Aí Que Deus abençoe A cada um de vocês E a partir de agora Rodrigo Pode ficar o trem Mais forte Que a gente vai fazer Diferente Segura Os fones Quem tem fé Em Deus Quem tem fé Em Nossa Senhora Aparecida Quem crê No amor Do Pai Dá um grito Aí Sejam bem-vindos Desculpe Porque a festa É de vocês Nossa Senhora Aparecida Abençoe A todos Abençoe Os competidores Podem se retirar Da pista Comissão organizadora Pode ficar por aqui Senhores competidores Estou se preparando A partir de agora Estamos começando A partir de agora A festa Está entrando Na semifinal A partir de agora A festa Está entrando Na final A partir de agora O bicho Vai pegar por aqui Hoje descobriremos Quem será o campeão Quem será O vice-campeão A partir de agora A partir de agora Estamos deixando a festa O porteiro viajou Decolou Foi por ali É disputa semifinal Cavaleiro da cidade Daniel Barbosa do Céu Tudo com ele E mostra o Dini Segura a boiadeiro Da cidade de Morunga Vê o voo com você Na garupa Pediu o porteiro Calo Deu o pulo Da bacana Subiu Do seco Olha que show O Daniel Foi tudo embora Você está vendo As emoções Deu a dente Barros materiais Para a construção A disputa final Agora Vai embora Lucas Na boca do balaço Deixa rodar Chama para dançar Daniel Barbosa Siga na música Está tudo certo Vambora André Ele vem no sombra Da mão E que desce R pra ele É Biosinho 2087 Vem viajando por ali Foi Do meu lado direito Abriu a porteira Por fora Ele vem ali Representa O Nath E vai a na borra Do do balaço Daniel Foi tudo embora Vambora O Biosinho Que dá tempo Tudo certo Ele já foi Viajando em Moro Lindo Sensacional Foi tudo embora Vem pra Torão, para o Nassim, é doiano Lançou, começou na disputa, semifinal do equipe de São Paulo Fortaleiro e Goiadeiro e Daniel Jutaceu Caraná da Companhia CR Pide o porteiro, lançou, viajou, decolou Linha, sensacional, o astronauta caiu na lua, Daniel Vai, 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 vai Eu tô com você, todo misericórdia, se abriu, viajou, decolou Bateu na boca, descontrolou, desceu tudo na itarra, pato, para, Daniel Vai, vai, cara Rapaz, os que vêm de Minas Gerais Animal, elemento, surpresa Reboiada do Goiânio de Lindo, atorizou, colocou pra fora, disputa, semifinal Rodolfo por ali, acompanhou Motinho Lazenão Tá todo mundo convidado Nesse momento o mundo volta, foi autorizado Mais um, abriu o porteiro, acompanhou Vai, vai, cara Que nós possamos brindar a nossa alegria Que nós possamos saudarmos uns aos outros E que o ano que vem, né, Telmo Marques Pela confiança do público que esteve aqui Nós possamos voltar Por isso, em meu nome, Lica de Araújo Quero dizer pra vocês Boa noite Fiquem com Deus Até amanhã A partir de agora Quem chega A grande disputa final foi no 39 Xuxa Diogo Bueno Agora agora se pediu a porteira Bruno Nogueira Lançando um alto Arrastando pra cabeça ele Foi e tudo embora Adelio Barbosa Adelio Fabrício Descentudo É disputa, disputa final Abril é o estradeiro pelo alto Ajeitando pra rodar picado No terceiro andar vem a primeira parada Da disputa final da China Estar aqui na cidade de vocês Levando as emoções do Rio Eu sou muito abençoado na minha vida Por ter um dos melhores de gays no Brasil comigo Sou muito abençoado por ter A esposa mais linda E a melhor mulher que Deus poderia me dar Sou muito abençoado Por eu ter a família que eu tenho E sou muito abençoado por poder estar aqui com vocês Piauzinho No fundo do meu coração Eu agradeço a presença de todos Ao João do Arascaicá A Lusa Pessoas aí impressionantes No qual nós podemos ganhar Novos membros da nossa família Conhecer pessoas excelentes A todos os profissionais do Rodeiro eu agradeço E vamos conhecer E vamos conhecer o grande campeão Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Delícia do mundo hein É o garanhão que eu sempre sonhei pegando o cangote meu Meu Deus do céu Agora Lica Ele veio direto do SBT pra fazer o show Que é um compromisso firmado Junto com meu amigo Nelsinho Junto com você Com a companhia Novo Império Com meu amigo João Do Arascaicá Esse que foi aí um dos shows destaque No Porcarias em Bragança Paulista Emovado Ele está aqui e vai trazer um baita show Aqui pra cidade de Pinhalzinho Lica Você não imagina Escuta só a voz do homem Vai lá Você viu Ele já está aqui no camarim Viu o Lica Então ele segura um pouquinho Que nós vamos fazer a entrega da premiação dos campeões do Rodeiro aqui É ou não é Joãozinho? Gostaria de chamar por aqui Meu amigo João Do Caicá Do Arascaicá Chega pra cá rapaziada Pra dançar um bailão gostoso Vai chegando aqui no fundo Agradecer mais uma vez O pessoal da Polícia Militar Tanto o pessoal do Bombeiro Civil Tanto o pessoal da equipe de segurança Jãozinho Tá com a lista aí? Está na cabeça Dos peões também? Gostaria de chamar aqui Meu amigo Thelmo Marques Ele que é o juiz E diretor do Rodeiro da equipe Novo Império Toda a responsabilidade do Rodeiro Eu fico três, quatro dias sem ir no Rodeiro E esse homem faz acontecer a coisa lá Viu? Pela responsabilidade dele Thelmo Marques Quero ficar no meio de seis, dois Não no meio de seis, dois Não no meio de seis, dois Queria chamar pra cá Classificado Em quinto lugar Somando 149 pontos Da cidade De Monticião Meu amigo Marcos Poli Chega pra cá Marcão Uma salva de palmas 152 pontos Chega pra cá Tominhas Uma salva de palmas Ao Thomas Henrique Eu conheço o trabalho desse menino também Convido Terceiro colocado A cidade era o já Somando 158 pontos Meu amigo Bruno Nogueira Chega no palco principal Uma salva de palmas Agora nós temos dois colocados lá Um segue o segundo colocado O outro é o primeiro colocado no rodeio Primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro Na realização do Na realização do Na realização do Novo Império Da MDX do Brasil Uma das festas Mais de responsabilidade Né João Que tudo que prometeu Tá cumprindo Somando 161 pontos Da cidade De São Miguel Paulista Receba o vice-campeão Gleidson Feitoz Uma salva de palmas Ao Gleidson Ele representa o Pena Minas Gerais Somando 240 pontos Meu amigo Fabrício Ferreira Chega pra cá Fabrício Fabrício Aqui Aonde Que aconteceu até hoje Num rodeio No rodeio Antes de começar o show Chamar Os cinco artistas Principal da festa Antes de começar o show Que nem eu falei Outro dia na arena Pegar o microfone Pra falar no rodeio É fácil Pegar Modinha de viola Bateria Sanfona Sanfona os meninos Sabe Aprende com o tempo Mas é fácil E duvido Que algum dos meninos Aqui que toca Que instrumento Montariam um boi Aqui pra fazer a festa Acontecer Por isso Hoje João Do Caica E toda a sua família Antes de começar Isso vai ficar na história Marca na história De vocês aqui Em nome do Caica Aras Caica Rancho Novo Império E MDX Antes de começar o show Chamar A primação no palco principal Não é pra qualquer um Veja Quando chega aquele povo Do Zezé de Camargo Do Bruno e Barreto Da puta que o pariu lá Que leva bilhões Depois fica vendendo canequinha E ninguém sabe Que o peão Passa ali na arena Desmaiando Manda uma retada ali Machucando Pra voltar pra casa Isso aqui Gente Merece uma ação de palmas Aos verdadeiros artistas Do rodeio Aos peões Aos competentes Profissionais Do rodeio Que o dia Que o pessoal Do rodeio Cruzar o braço Muita artista Vai passar fora Por isso João Quero chamar Pra Pagar Pagar os meninos Aqui no palco O quinto colocado Meu amigo Quinho Cadê o Quinho Quinho Chega pra cá O Quinho Que é responsável De toda a lanchonete Toda a distribuição De bebida Por quinto colocado Dá um abraço aí Quinho Coisa linda demais O Quinho Esse amigo gostoso Que a gente encontrou aí Tá filmando Tudo aí Quero chamar Pra entregar O quarto colocado A esposa do João Dona Lusa Chega pra cá Dona Lusa Chega pra cá Dona Lusa Que vai entregar O quarto colocado Uma salva de palmas Aí Dona Lusa Obrigado Dona Lusa Isso aqui Viu João Aí nem é No rodeio Nunca ninguém Chamou os meninos No palco principal Nunca ninguém Chamou Quero chamar A princesa Eduarda Oliveira Pra fazer A entrega Do terceiro prêmio Ao competidor Bruno Ah coisa linda Do mundo Abraço Um beijo Do Bruno Coisa gostosa Do mundo Gente Isso é o carinho Do corpo Do rodeio brasileiro Isso é o verdadeiro carinho Quero convidar agora Pra entregar O quarto Puro A madrinha do rodeio Dos peões A Gabriele Bueno Pra entregar Pro Gleidson Feitosa Uma salva de palmas A madrinha do rodeio O senhor O senhor O senhor Aonde que o Zezé de Camargo Pararia o show Pra deixar os peões Subir na arena Até o Fernando Sorocaba Que fala que é tão sertanejão E vende Canequinha por 5 reais Cobre um show Que 350 mil Conta né Telmo Mas nunca na vida Agradecer a gente Agradecer também A banda Do Gustavo Que abriu esse espaço Aqui E eles sabem E eles sabem também Gostaria que você O homem abraça O artista abriu o espaço Do seu palco Pra entregar A premiação Aqui O resto dos artistas Que Deus abençoe eles Que eles tenham Um coração maior Tem mais premiação Tem mais premiação Vai entregar pra quem João Mauro Agro Rural Moda calma Tem a sua esposa Cadê Mauro Da Agro Rural Maurinho Jonas Jonas Perdão Jonas Cadê o Janinha Jonas Tá aí o Jonas Jonas Vem de vinha Cadê o Janinha Cadê o Jonas Agora é o camarote Agro Rural O nosso Controcinador oficial Da festa Tá aí Sabe o que você tem Aí Jornal Chega pra cá Chega pra cá É o Jonas Eu que errei o nome As meninas Querem umas coisas erradas E o João Chamou a atenção Minha equipe Então Era escrito errado Aqui Sabe o que você tem Eu beijo bem mesmo Façam-lhe palmas Ao Jornal aí Obrigado Jornal Obrigado meu amigo Pra você acreditar na festa Da equipe Novo Império Do João Vai entregar aí Em nome da Agro Rural Do Fabrício Ferreira Cadê o Fabrício? Chega pra frente Fabrício Ferreira Vai levar lá Uma cueca É o kit do cowboy Em nome da Agro Rural Em nome do Jonas João Tá tudo certinho por aí? Todo mundo com o dinheirinho no bolso Ou não? Tá mesmo? Depois nós vamos pedir um fiadinho Pra vocês lá Então uma samba de palmas Aos campeões de rodeio Muito obrigado a cada um de vocês Porque ele tá no nosso trabalho Obrigado Telmo Marques Obrigado a cada um dos profissionais Semana que vem Dia 21 Sabadão Nós estaremos em Toledo Minas Gerais Com o Bailão da Rainha Lá Jonas é parceiro do Caicá Dá de socorro, né? Agro Rural, né? Manda um abraço Para os seus clientes aqui, Jonas Um abraço a todos os quentes aqui Esse diário, esse grande evento aqui, né? Maravilha, Jornal Obrigado, viu gente? Obrigado, viu? Uma samba de palmas Agro Rural Pelo apoio Gente, já falei demais Um abraço da equipe Liga de Araújo Um abraço do Rancho Novo Império Vou dizer aqui, Alves Tocam o trem pra nós aqui Cunhado Se cunhado Fosse bom, vamos começar o concurso Ai meu Deus do céu Alô galera Vamos dançar agora ou não? Quem quer dançar e dá um grito Eu quero pedir em nome da GTC Show Pessoal pra se aproximar Porque o show que foi preparado pra vocês Na noite de sábado Foi com muito carinho Um show completo Tem bailarino pros homens Tem bailarina pras mulheres Coisa chique Top demais Quer só ouvir Tem homem solteiro aqui hoje? Vamos continuar solteiro Que vocês são feios demais Tem mulher solteira aqui hoje? Pra vocês eu digo que eu continuo igual a amendoim na boca de banguera Doidinho pra ser mordida Tudo pronto aí? Chega de blá 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 Chega de conversa Porque a festa agora é aqui no palco Foi na arena Parabéns aos campeões Parabéns a todos que fizeram parte desta disputa Atenção, atenção, atenção Atenção, atenção, proprietário de um carro TCO 4420 Atenção, atenção, proprietário de um carro TCO 4420 Está pegando fogo rapidinho e ligeiro pra lá Chega de blá 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 A partir de agora A festa continua E eu vou descer pra dançar muito aí embaixo Com vocês Um dos shows que vem conquistando o Brasil Ele Gustavo Breni TCO 4420 Hoje é o dia que vai mudar a minha vida O 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 presente, o bar é agora, eu caí-se pra sempre Eu olhei, meus amigos olhando, a noite antiga, olhando Ainda bem, caí na cama com o celular tocando Olhei que tava me casando e acordei, com a vida de casa é boa Olhei que tava me casando e acordei, com a vida de casa é boa Só pede pra descontar Olhei que tava me casando e acordei, com a vida de casa é boa Só pede pra descontar Olhei que tava me casando e acordei, com a vida de casa é boa Só pede pra descontar Segura quando os cabos merecem a noite fazer a festa Boa noite, Pinheirinho Quem já tomou uma ali embaixo? Só pede pra descontar Olhei que tava me casando e acordei Me casando e acordei Me casando e acordei E acordei Só pede pra descontar Só pede pra descontar E te amar E te amar E te amar Alô Coisa boa Tava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra fora meu condominho Fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina Falou que a rotina não combina mais com a gente Tá indecente Aí não aguentei Falando que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser frio Não me importa o meu rio Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser baqueiro Que forrói os meus botão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não 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 Simba! 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 Ela me fez Não deixe não Não deixe não Não deixe não Não deixe no coração Amor? trade Me deu um misconceptions Que mostra o meu vinho, eu não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixa de ser maqueiro, que forrói ou que engorda Não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixa de ser maqueiro Se embora, vem o salve, vem que essa noite não tem hora pra calar Não deixo não, não deixo não Comprar um carro, logo eu que amava, vem o salve Não deixo não, não deixo não Não deixo não, não deixo não, não deixo não Se eu tô falando é de beber, fora de limpar Se eu tô falando é de beber, eu te encher a carne Eu faço tudo e amava, eu não lembro Mas eu tô falando é de beber, fora de limpar Se eu tô falando é de beber, eu te encher a carne Eu faço tudo e amava, eu não lembro Se eu tô falando é de beber, eu te encher a carne Parece você iapis, uma cachorrido Mas é só você chega e numcies no brinde E o que é a solidão? Se graça, o lume é amigo Para esquecer meus problemas Desculpa a minha companhia Você fica tudo mais fácil Fica difícil até me esconder Eu me sinto Quando estou com você Eu tô falando é de beber Fora a vida Pra ficar melhor tem que ser o privado Eu tô falando é de beber De encher a cara Eu faço o dia Eu tô falando é de beber Fora a vida Pra ficar melhor tem que ser o privado Eu tô falando é de beber De encher a cara Eu faço o dia Eu não lembro Eu tô falando é de beber Fora a vida Pra ficar melhor tem que ser o privado Eu tô falando é de beber De encher a cara Eu faço o dia Eu não lembro Eu tô falando é de beber Fora a vida Pra ficar melhor tem que ser o privado Eu tô falando é de beber De encher a cara Eu faço tudo em meu verão, meu cara Ele disse que você casou, e sei o amor que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim, tava bebendo e só faltando em mim Desejo demais e você não vou, me expulsou e me mandou sumir Eu tenho certo pelo amor, meu Deus, o coração tem pouso, saudades, vai Desejo demais e você não deixou, me expulsou e me mandou sumir Eu tenho certo pelo amor, meu Deus, o coração tem pouso, saudades, vai E quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou o tempo, e o céu começou agora E quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou o tempo, e o céu começou agora Simbora! Eu disse que você casou, e sei o amor que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim, tava bebendo e só faltando em mim Desejo demais e você não deixou, me expulsou e me mandou sumir Não tem certo pelo amor, meu Deus, o coração tem pouso, saudades, vai E quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou o tempo, e o céu começou agora E quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou o tempo, e o céu começou agora E quem chorava hoje, chora E quem chorava hoje, chora